Oi gente, tudo bem? Como vocês viram a gente tá aqui em São Paulo E como vocês sabem a gente mora numa cidade pequenininha E a gente decidiu ir num mercado maior pra ver se tinha algumas coisas diferentes Porque aqui sempre tem coisas diferentes E até no encontrinho eu perguntei pras meninas Aonde que tem um mercado grande que tem coisas diferentes? Ela falou assim, ah não sei, não tem mercado com coisas diferentes aqui E aí eu falei assim, mas o que é normal pra vocês é diferente pra mim E aí a gente foi no mercado, a gente viu tanta coisa diferente When I call up to say I'm in town I get a notion that we both walk the same ground Been traveling all over, searching far and away For a sign to lead me straight We walk together down the streets of our home It's been forever A long time that I've been gone The feelings come and say As we start a new day And I know what I should say I love you From my beating heart Gente, olha esse shampoozinho do Minions Tá R$20,00, ele tem 750ml E ó, um aqui ó, de R$230,00 R$130,00, R$15,00, R$7,00 e pouco Acho que eu vou levar um pro Miguel O que você acha do Minions? Gente, eu nunca vi isso aqui Sabonete da Rexona Olha só que diferente Olha isso E tem vários ainda, olha Você pode escolher Life Boys, Nivea Nivea a gente conhece Francis, Protets Vamos ver o que mais tem de diferente aqui O que você tá fazendo? Põe no seu carrinho O duro é se for bom E a gente não tiver lá Não vai ter Isso aqui é muito caro lá Eu já vi por R$30,00 isso aqui, sabia? Eu vou ter que pedir pra Bia Andar pra lá E olha só, gente Tem vários aqui, ó Lá eu acho que chega a ter Dois, três modelinhos desse E aí eu peguei o shampoo Esse amarelinho Que é cabelos quimicamente tratados A danificados Gente, olha quanta coisa gostosa Que tem aqui E tem o Mr. Day Mr. Day que a gente tem vontade De experimentar Olha o que faz Eu canso Ah, cansou? Eu canso, eu peço o colo Gente, olha isso aqui Tânats, amor Amor, acho que é Não é Tânats Isso aqui é É Tânats, amor Aquele Tânats Pega no aeroporto Doze reais Mas não dá pra levar Porque é gelado É Tânats Música carne bovina em conserva você vai comer isso aí amor carne bovina em conserva ui 7 reais nossa senhora lembrou isso aqui deve ser muito nojento olha aqui tem muitas opções carne bovina em conserva tem várias opções olha a cor olha a cor ah não é pra abrir isso aqui deve ser muito nojento e não é nem de rio de ser o que ele disse que tem a box na classe olha a situação que a gente volta o hotel olha só a situação da pessoa que ele pediu para tirar o tênis acho que estava machucando o pé e aí eu comprei algumas coisas eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou que é isso miguel o uva você comprou uma uva uva então a gente comprou esse champuzinho do milions que eu mostrei pra vocês foi 20 reais e ele é de 750 ml e ele é um potão bem grandão e aí também você pra vocês comprei esse daqui o shampoo e o condicionador a gente não trouxe shampoo nem condicionador e aí eu comprei pra ver se é bom esse daqui faz tempo que eu queria testar esse mas lá é muito caro esse é pra cabelos quimicamente tratados e danificados se alguém já usou comenta aqui embaixo pra mim saber se ele é bom ou não o shampoo foi 11 reais 11 90 e o condicionador foi 17 olha isso gente um sabonete de morango ele tem cheirinho de morango e ele é bem grandão olha o tamanho dele perto da minha mão ele é muito grande nunca tinha visto esse sabonete lá fruta o nome ó e foi 3 reais ele e aí a gente viu isso aqui na promoção por 49 ele vem o micro sd vem o pendrive e vem esse carregador portátil olha só e aí como o osmar tava precisando de um cartão para pôr no celular dele e um carregador portátil porque meu celular vive sem bateria na rua a gente comprou aí também passou pelo preço errado olha só pra quem viu o vídeo das comprinhas vou deixar o link aqui em cima pra vocês quem viu as comprinhas viu que a gente teve que reclamar também que passou pelo preço errado e aí esse daqui passou por 70 79 amor 79 reais e aí a gente foi lá reclamou e ela falou assim não tá certo é 49 então valeu super a pena tá até aqui na nota riscadinho nunca vi essa bolachinha lá da balduco olha só que diferente que ela é ela peguei de morango tinha de chocolate e eu acho que tinha de baunilha também e essa foi 2 e 39 mas ela é pequenininha tá vendo esse daqui também nunca tinha visto lá coalas chocolate eu acho que é ursinhos assim que vem recheado de chocolate ó esse daqui foi 4 e pouquinho aí esse flam também nunca vi da doutor otiker essa marca que eu já vi bastante coisa lá mas flam assim pra fazer nunca vi esse daqui também nunca vi docinho de caneca sabor brigadeiro esse aqui também tinha de morango tinha de baunilha e eu peguei de chocolate pra ver se é bom tem a forma de preparo aqui atrás ó então vou fazer enquanto pra vocês se é bom essas coisas aqui essa bolacha que também nunca vi na vida dessa marca da nix da era do gelo ó e ela foi um real um e pouquinho e ela é bem parecida com a passatempo olha só aí também peguei esse daqui pudim de caramelo pra ver se é bom também tem um modo de preparo aqui atrás ó também vou fazer vou mostrar pra vocês se é bom ou não essas coisinhas você quer da royal vi essa bolachinha aqui da galinha pintadinha dessa marca que eu nunca tinha visto na vida ó santa e de virges parece que é gostosa ó e ela também foi baratinho foi um pouquinho vem 100 gramas aí comprei isso daqui que eu também nunca vi são garrafinhas de acho que a coca cola é imitação da coca cola olha só a biru rabi a haribo haribo rep cola deve ter gosto de coca cola com os maradores doritos aqui mas de pimenta mexicano né amor esse aqui é pimenta malagueta minha mãe também gosta e olha só tem três pimentas acho que você quer bem mais ardida em amor quem já comeu comenta aqui embaixo a gente não tem o costume de tomar refrigerante nem coca cola mas olha isso daqui coca cola sabor limão siciliano gente nem sabia que existia essa coca cola aí tem essa outra aqui ó de laranja e é uma latinha assim ó de 310 ml não sei acho que a de limão vai aparecer com a pepsi twist talvez não sei laranja gente será que tem gosto de fanta vamos ver biscoitinho para o miguel que ele tava com fome peguei esse daqui diferente que é de palitinhos assim quando ele viu ele fez e começou a rir ele comeu já e também vi esse mento sabor canela gente outono inverno sabor canela será que é bom nunca tinha visto mentos de canela vamos ver se isso é bom bom então essas foram as comprinhas que a gente fez a gente comprou bastante besteirinha e se vocês quiserem que eu gravo um vídeo experimentando essas coisinhas diferente diferente que pra vocês que moram aqui não vai ser diferente mas pra nós é muito diferente daqui gente eu nunca tinha visto coca cola de laranja comenta aqui embaixo pra mim que a gente pode gravar e vai ser muito legal e se você já comeu também alguma dessas coisinhas que eu mostrei aqui no vídeo ou não comenta aqui embaixo pra mim também me fala se é gostoso se não é e é isso espero muito que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixe seu joinha aqui embaixo pra mim que isso é muito importante aqui pro canal e compartilha com as amigas e é isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo ah e amanhã a gente vai conhecer uma loja bem diferentona e docinhos diferente então mostro tudo pra vocês também e é isso beijo e até amanhã vinda tchau vinda tchau maravilhoso tchau beijo o amor da minha vida o amor gostoso de novo de novo de novo beijo beijinho beijinho ai que gostoso tchau tchau